Queridos, hoje estamos aqui no Island of Adventure para mostrar para vocês a grande novidade, né Lu? A nova montanha-russa do Hagrid. Acompanhe com a gente. Estamos com exclusividade dentro da atração do Hagrid, a nova atração aqui do Island, que é muito legal, né Lu? Muito legal! Os fãs de Harry Potter vão adorar tanto a fila como a atração. É cheio de elementos escondidos, então você vai poder identificar durante a fila várias coisas. Você vai poder participar da aula do Hagrid, então vai ter uma parte onde a fila para e você vê. E você vai entender por que são vários carrinhos para você voar pela floresta proibida. Impressionante que ele tem uma área também, que tem um labirinto, como se fosse um labirinto, na verdade é a fila normal. Só que ali é um pouco claustrofóbico, né Lu? Eu sinceramente fiquei... Mas a gente está entrando nas ruínas aí. É verdade, ali são as ruínas. Tudo faz parte da experiência. É verdade. E a atração em si, ela tem uma parte interna, uma parte externa. Na parte interna, o carrinho chega a parar para você ver algumas cenas, mas ele vai para frente, vai para trás e chega a quase 100 km por hora. 100 km por hora. Impressionante. Então é uma atração radical, mas ela é indicada para toda a família. Tem. 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 Legenda Adriana Zanotto